E aí galera, Chik Chou, aqui é uma turpa da cidade, nasceu um pintinho aqui ó, olha como ele fica. Eu não sei se ele já nasceu com o Newcastle, não sei, ó. Nasceu um polaquinho ó, normal um polaquinho aqui ali. Nasceu com esse problema. Não sei o que é isso, nunca vi. Não sei se ele já nasceu com o Newcastle. Eu separei da mãe porque as galinhas botaram junto e tem outros ovos para nascer. Então eu separei, esses três que nasceu o primeiro. Pus essa sedolzinha no meio aqui para lá acostumar com eles, ensinar eles comer e beber água. Amar o pintinho lá ó. Olha o polaquinho aqui bonitinho. Tá muito calor gente. Calor demais. Eu acho que provavelmente ele não vai resistir não. Olha o pintinho aqui ó, olha. Olha o polaquinho aqui bonitinho. Esses dois nasceram ontem e esse aqui nasceu o polaquinho nasceu hoje. Muitas vezes essa doença se pega pela casca do ovo. É transmitida uma contaminação na casca do ovo e transmite para o pintinho ó. Provavelmente ele não vai resistir. Parece que eu vi ele ontem à tarde e ele estava normal. Não tenho certeza. Só olhei ali embaixo da galinha e parece que estava normal. Hoje eu coloquei ele aqui ó. Ele estava com esse... Olha o polaquinho. A sedolzinha está ensinando o pintinho a comer já. Esperar ensinar a beber água. A sedolzinha é muito boa gente. Desde pequenininha ela já tem o instinto materno já. Olha o polaquinho. Olha o polaquinho. Você vai polaquinho. Beber água lá polaquinho. Vai. Você beber água lá polaquinho. Vai. Vai beber água. Vai. É isso aí galera. Show de bola. Show de bola. É isso aí sem menino. Vê se arrepender.